e galera com esse vídeo que eu vou analisar o vídeo de um episódio de um vídeo que é um um fake mentira se você quiser ver esse vídeo aí analisando seu vídeo deixa um comentário deixa um comentário aí não tem nada contra você é que nem já fiz em casa não é ou não o leite meu amor já desafio 56 aqui quebra o pau na cabeça galera essa parte desse vídeo aqui que ele vai quebrar um tronco na cabeça né vamos dizer só escuta então galera eu fiquei pensando aqui que tronco que eu vou quebrar na cabeça não sei se estão maluco é matar eu eu pensei assim acho que vou pegar um cabo de vassoura né mas eu achei que foi leve mas olha aí meu filho do carro de vassoura o alec vai quebrar aqui percebe que o ele tá segurando no meio na madeira e se a hora já percebe algumas coisas olha também está no meio não quer deixar nós ver que a gente vai lá logo na frente eu falo para vocês aí tem que fazer o que né você tem coragem de fazer isso com seu amigo não mas você tá pedindo que o leite vai fumar o maluco de vassoura então ela vai ser raio de cores aqui não percebe que ele sempre tá colocando a mão no meio da vassoura não tá tirando ele tá tendo só corte quando ele vai levantar assim pra ir na frente corta o vídeo toda hora que ele percebe quebrou 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 vai segurando a outra parte da vassoura vai segurando a outra parte da vassoura olha que vai na frente de porta lá uma vez só acontece o que acontecer cortou agora vai segurando a minha e o alec que é um amigo dele segurando sempre no meio e o certo quando vai bater na cabeça e vai buscar em baixo como está aqui mesmo não dá certo para quebrar lá no taque de beijo é agora o taque de beijo vai pegar em mim pode bater bem na cabeça mesmo vai quebrar agora ele dá os pulinhos loucos dele puta que pariu o alec vai lá pra trás não é assim? olha aí cara aí olha lá onde eu toco a mão agora eu vou para ganhar, percebe agora vai ver essa introdução Olha lá, galera Olha lá Já tá quebrado o troço Fiz Olha lá, galera Você tá pagoando, vai pra trás Deixa pra salvo Repara bem no meio da vassoura Bem no meio da vassoura Reparem que tem um quebrado Um risco já Tipo risco, você quer quebrado Olha lá, olha o risquinho lá O risco que é meio quebrado Agora, aqui chama mais atenção Aqui atrás da cabeleira que quebra Qualquer batida Do tronco quebrar Já quebra na hora Nem dói E chama atenção porque aqui atrás da cabeça Que tacou A cabeça não quebra, nada Percebem Mas vocês não perceberam, galera Vou voltar o vídeo Na hora que coloca o tronco na cara deles Você percebe que já tem um furo mesmo Furo não, né? Quebrado Vai bater bem na cabeça mesmo Vai quebrar, velho Puta que pariu Vamos ver se consigo causar aqui, galera É bem na hora que eu vou fazer Olha lá Olha lá Olha lá Consegui Não sei se dá pra aproximar Olha lá no alegre Olha no pau Olha o risco Olha lá, olha o quebradinho Olha o outro olho dele Então, galera Esse foi o vídeo Se não é o seu zóio Que é Não tem nada contra o zóio Se ele quis Sai daqui, galera Sai daqui É um cachorro Ele apanhou nosso vídeo aqui Ele apanhou nosso vídeo O cachorro tá panguando Então, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Matou as pedras de doendo Se for o seu zóio Não tem nada Não tem nada Contra o zóio Põe no comentário Se tiver alguma coisa É só o zóio Se você gostou do vídeo Põe no comentário O que você acha Se inscreve no nosso canal Se inscreve no nosso canal E tchau Falou Fui Falou Fui